Eu sinceramente acho que não há nenhum ser vivo nessa terra que não tenha assistido a esse que foi um dos melhores e mais emocionantes filmes dos anos 90. Aliás, esse é aquele tipo de filme que você pode ter, sei lá, uns 40 anos de idade, se você não conhece, você vê lá a chamada, você fala, ah, isso aí é cocaçuca, filme pra criança. Aí você assiste, aí você chora igual uma criancinha. Eu tô falando de meu primeiro amor. Você já beijou alguém? Como fazem na televisão? Uhum. Não. Talvez a gente deva tentar pra ver o que a gente vai sentir. Mas eu não sei como é que é. Assim, treina com o seu braço. Assim? Uhum. A gente bem sabe o que aconteceu com esse molequinho aí, né? O Macaulay Culkin cresceu, ficou meio estranho, teve uns problemas com drogas, parece que se recuperou, fez algumas pontas na TV americana, em filmes independentes e agora está trabalhando num novo podcast. Mas afinal, que fim levou Anna Klamsky, a eterna namorada de Thomas em Meu Primeiro Amor? Depois do sucesso do filme e da sua continuação, né? Que não foi assim um sucesso tão grande como o primeiro, Anna fez mais algumas partes passadas na TV e papéis menores em Hollywood, até se afastar de vez do cinema pra investir na faculdade de relações internacionais. Depois ela voltou pra TV, mas também fazendo pequenas aparições em seriados no 30 Rock e também no Law & Order. Hoje, Anna está casada, é mãe de duas filhas e seu trabalho mais recente foi como protagonista na premiada série VIP, que encerrou sua sétima temporada na HBO em maio desse ano. Sabe um ator que parece que sumiu, mas na realidade não sumiu? O Pedro Malta. Ele começou sua carreira com uma pequena participação, lembrava a gente, mas foi na novela Coração do Estudante que ele fez um grande sucesso vivendo o LIP. Rapaz, se você fez salada, aí que eu brigava com você pra sempre. Rapaz, não. Eu acho que nem deve pegar tão pesado. Depois ele ainda atuou em outras produções da Globo, como A Casa das Sete Mulheres, Kubanacan, Começar de Novo, fez parte ali do elenco da Turma do Didi e até atuou em filmes do próprio Didi e da Xuxa. Em 2005 foi pra Record, onde continuou fazendo novelas, mas ficou um bom tempo sumido da TV ali em meados de 2011. Seu último trabalho na TV foi em 2017. Hoje Pedro tem 25 anos, namora uma estudante de Direito e se dedica a palestras e cursos de atuação e tem um projeto literário aí também chamado Ilha de Malta. Talvez você se sinta um pouquinho velho ao saber dessa informação, mas já faz 35 anos que o filme Karate Kid estreou no cinema. Sim, 35 anos. Faz tempo. Incrível como esse grande clássico da Sessão da Tarde ainda continua sensacional mesmo se é assistido hoje em dia, né? Depois de tanto sucesso, muita gente se pergunta o que rolou com o eterno Daniel Larusso. Bom, o ator Ralph Macchio continuou atuando em uma burduada de filmes após o fim da trilogia do Karate Kid, como Meu Primo Vini e Volta pra Vitória. Também atuou em séries como How I Met Your Matter e até na versão americana de Betia Feia. Ralph continua seguindo sua carreira de ator e seu papel mais recente, curiosamente, é de novo como Daniel Larusso, agora adulto na série Cobra Kai, produção aqui do YouTube Premium, que conta o que rolou com ele e os demais personagens do Karate Kid clássico 34 anos depois. Fala a verdade, tem artistas, bicho, que a gente vê assim atuando quando criança, fazendo sucesso, filme pra caramba, recebendo um Oscar. Você fala, meu, esta criança vai fazer muito sucesso, vai ter uma carreira muito longa pela frente. Pois é, não foi o que aconteceu com o Michael Oliver, o ator que interpretou o clássico Pestinha 1 e o 2. Se você acha que seu filho é encapetado, vai descobrir que ele é um verdadeiro anjinho, perto desse aqui. O Pestinha, filme inédito, amanhã em Tela Quente. O filme foi um enorme sucesso nos cinemas, em vendas de VHS e em exibição na TV, rendeu mais de 70 milhões de dólares de bilheteria e até hoje um dos que mais foram exibidos na sessão da tarde. Mas a prosperidade como ator durou pouco pro Michael. Após finalizar toda a gravação do segundo filme, sua mãe decidiu entrar com uma ação na justiça contra a Universal Pictures, alegando que ela só daria autorização pra exibição do filme se o cachê do seu filho fosse dobrado. A Universal, então, decidiu processar a mãe do menino por extorsão. A família do Pestinha acabou perdendo a ação e tendo que pagar 250 mil dólares pra Universal, com isso praticamente zerando aí o cachê que ele havia ganhado pelo filme. Depois dessa treta absurda, Michael abandonou a carreira de ator e hoje em dia tem 37 anos, é casado, tem dois filhos e leva uma vida totalmente anônima, trabalhando aí com suporte técnico na área de som, mas se diz bem feliz longe das câmeras. Debbie Lagreia começou sua carreira com apenas 5 anos de idade no Clube da Criança da Manchete, você lembra? Como poderei viver, como poderei viver, sem a sua, sem a sua, sem a sua companhia? Debbie, a mais nova apresentadora da TV brasileira, estreia nesta segunda no Clube da Criança. Feita a tarde. Com o fim do contrato na Manchete, em 1998 ela passou a integrar a Turma do Didi, onde ficou até 2002. Na sequência, emendou um trabalho atrás do outro aí, né, ainda criança com filmes, programas na TV, com a Xuxa, até com os trapalhões. Debbie também atuou em dezenas de comerciais na TV. Os anos se passaram e o motivo de seu sumiço durante anos aí na televisão foi que ela decidiu se dedicar à carreira de veterinária. Formou-se e depois abriu um canil pra animais desabrigados e também uma hospedaria pra cães e gatos. Atualmente ela tem 27 anos, é casada e mãe de uma menina de 5. Hoje o seu foco são suas empresas e seu trabalho como veterinária, apesar de ainda fazer algumas participações, assim, esporádicas na TV. Tanto que participou da mais recente edição aí do programa Power Couple Brasil, da Record. Outra atriz que se destacou desde pequenininha na televisão foi Alessandra Aguiar. E estreou sua carreira logo numa novela de sucesso, Barriga de Aluguel com 3 anos de idade. Na sequência também foi convidada pra fazer parte dos Trapalhões, onde se consagrou nacionalmente. Fez diversos filmes, séries, comerciais e engatou uma novela atrás da outra. Seu último trabalho na TV foi no programa Gente Inocente, apresentado por Márcio Garcia. Após isso, Alessandra decidiu abandonar a carreira de atriz. Se especializou em yoga e desde então se afastou totalmente da mídia. Em 2012, um fato ruim trouxe de volta Alessandra aos jornais e portais de notícia. Durante uma viagem que ela fazia pelo mundo, ficou presa num quarto de hotel no Nepal, durante um grande conflito que rolou entre rebeldes e aliados do governo. Ela só foi libertada após envolvimento da Embaixada Brasileira no Nepal e desde então permanece totalmente afastada da mídia, não concede entrevistas e chegou a dar aula de inglês pra crianças, além de se dedicar ao ioga. Fala galera do canal 90 Shorts! Eu sou o Noji do canal 90 e se você gostou desse vídeo, deixe o seu gostei, inscreva-se no canal e compartilhe com seus amigos. Combinado? Noji aqui, foi! Valeu!